Galera, agora vamos ver aqui como pegar as costas emborcando o carro. Uma passagem muito conhecida que a galera faz muito, né? Que ganha o braço aqui por dentro da perna, segura a gola, né? Então passa tanto na pressão vindo para o lado, como passa emborcando, né? Então vamos nessa emborcando, que aqui dá uma pegada de costa legal. Vou estar aqui emborcando ele. Eu não vou deixar ele virar todinho, não. Aqui eu vou controlando ele. Jogando ele meio assim para o lado. Um joelho apoia, beleza. Eu não deixo o outro ir, não. E quando eu chego aqui do lado, ele também não vai querer ir, não. E nem vai querer voltar. Perdão, ele não vai querer voltar. Porque se ele voltar, eu já estou no 100 kg. Ele vai querer ir. Então eu vou controlando com essa pegada da calça. Então eu chego aqui e passo esse gancho. Quando eu passar esse gancho, esse joelho meu aqui vai entrar nesse buraco. Olha lá, passei o gancho, o joelho entrou no buraco e eu deitei. Olha lá, o pé está colado lá. Certo? Agora essa mão eu troco para cá. E abraço ele já fazendo o cinto de segurança. Olha lá, eu já fiz o cinto de segurança. Certo? Agora o pé sai lá de baixo. E a outra vem. Estou nas costas. E aí